Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, onde é que viemos fazer a sustentação oral da defesa do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Cascavel, e do vereador professor Santelo. Por unanimidade de votos, logramos êxito nessa empleitada. O vereador Santelo vai continuar, vai terminar o seu mandato. Foi sepultado de uma vez por todas essa aventura, essa denúncia infundada, vazia, que serviu simplesmente para atrapalhar e usar dinheiro do contribuinte aqui no âmbito da justiça eleitoral. Já tínhamos logrado o êxito em primeiro grau, numa decisão muito bem fundamentada pelo excelentíssimo doutor juiz Marcelo Carneval, juiz eleitoral do pleito passado das eleições. E agora, hoje, aqui no Tribunal em Curitiba, nós logramos êxito novamente e, de uma vez por todas, acabou com essa celeuma com relação ao mandato do vereador Santelo e com relação ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro de Cascavel. Muito obrigado. Obrigado.